Deixa eu só fechar o carro ali para o arco de novo. Vai lá para o arco de novo. Chegando, chegando agora, a segunda matina, parti o Angra, fazer um show do Vipante, com o motivo da felicidade, está na pista. Trouxe! 6h50, dá uma vez, né? Todo mundo aconteceu nesse show, daqui a pouco estamos chegando aí, mano. Fazer uma festa linda para vocês lá. Salve! Partiu Angra, Banda Vipante. O motivo eu estava compartilhando agora, o que cantou daí? É nóis! A Banda Vipante é uma semente de projeto social, e isso nunca vai ser perdido, essa essência. Salve! Tá no mar! Sinto uma ilha deserta, bendita! Tchau! 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 Vipante, nego! Um rolé na orla, sexta fica bom Uma onda boa, cheia pra brincar Um rolé com a gata linda de batom Um bom som rolando, um hat pra ficar Um rolé na orla, sexta fica bom Agora sorri pra mim, agora sorri pra mim Vem que a vibe é boa, se joga entre um clima Deixa o sol te levar, deixa o sol te levar Sinta a energia, a vida é leve assim Agora sorri pra mim, agora sorri pra mim Carioca da gema, embaixada da zona sul Viajando no contraste desse mar azul Eu sou de tudo, então pra mim tá sempre tudo bem Eu sou da praia, mas também sofro de trem Vida boa, boa quando estou com ela E ela sempre surpreende Vindo a chegar com esse beijo doce que eu vencente Eu sou da praia, mas também sofro de trem Vou me jogar que eu vencente Eu sou da praia, mas também sofro de trem Eu sou da praia, mas também sofro de trem